O que foi pra mim já era tarde Mas quando eu lembro dessa tua vibe Eu pensei em brazar contigo a noite E te fazer viajar a todos os lugares Sem sair daqui Sem sair daqui você pode viajar Sem sair daqui você vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Sem você beber, sem sair Sem sair daqui você vai querer voltar Medoção muito se euometer Sem sair daqui você vai querer voltar Sem sair daqui você vai querer voltar Sem sair daqui você tem uma batalha E eu tô acontecendo toda Uma ataúnica no cu A garota é excênt 옵ida e a garota é excênt somente Eu desejo cercar Eu permaneco porque você é ресur保ado volante só ouvir O que vê entrando o paired Quem tá no toque é ele Quem tá no toque é ele